GoldPot sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e no vídeo de hoje o seu GoldPot vai trazer para vocês site de tarefa faz tempo que o seu GoldPot não traz essa modalidade de site tem um site sendo lançado hoje e nele nós podemos ganhar aí 10 dólares de bônus de cadastro e ganhar mais 18% de rentabilidade ao dia o site da qual o senhor GoldPot está falando é este aqui aqui eu acho que é com com os SG com os SG o nome deles para você se cadastrar aqui você vai colocar número de telefone e aqui vai a primeira dica coloca o número sem o mais na frente Ok é ao invés de colocar o mais coloca lá 55 o seu número de WhatsApp e faça aí o seu cadastro sem adicionar o mais aqui na frente Ok é logo abaixo você vai criar uma senha de login confirmar a senha de login e uma senha de transação Ok senha para você fazer retiradas não esqueça anote suas senhas clica em registro e pronto galerinha você já ganhou 10 dólares de bônus de cadastro e já vai estar aqui ó é na dashboard principal do site tem aqui algumas explicações level um olha aí requerimento 20 dólares ou seja você vai depositar 10 dólares apenas porque já vai ganhar 10 no cadastro dois cliques diário Ok galerinha e vai ganhar um dólar e 80 ou seja 18 por cento do valor do seu investimento Ok sempre quando o senhor pode entrar nesse tipo de site de tarefas eu recomendo a aplicação da nossa estratégia Ok de gerenciamento e sempre recomendo entrar no nível um Ok galerinha os outros níveis são mais carinhos aí e se torna um pouquinho mais arriscado mas o site promete também bônus de indicação 10 por cento primeiro nível 5 por segundo nível e três por cento no terceiro nível vamos fechar aqui o banner do site tem também aqui uma caixa prêmio que eu vou abrir daqui a pouquinho Ok deixa só eu ativar o meu plano VIP para poder mostrar para vocês aqueles tem um banner passando questões aqui de social mídia então aparentemente o site trabalha aí com divulgação promoção esse tipo de coisa e tráfego em redes sociais nós temos aqui o novo perfil da companhia tá tudo em inglês né vamos voltar aqui para home do site nós temos aqui o botão de recarga retirada e regras tá para recarregar é muito simples clica aqui em recarregar tá você tem duas opções de recarga e recarga tá então tá aqui ó eu usei o sdt rede TRC20 tá galerinha o sdt tá escrito aqui 20 mas é o sdt TRC20 foi a recarga que eu usei para dar certo você clica em cima em o sdt aí você vai ter melhor aqui a opção opção TRC20 ok você vai clicar aqui ó opa desse jogo pode traduzir para ficar mais fácil para gente traduzindo aqui ó valor da recarga você vai colocar aqui ó 10 dólares ok e aqui abaixo TRC20 clica em recarregar agora vai gerar aí a carteira para você fazer o envio também aqui ó tá aqui a carteira o sdt de rede TRC20 pode dar um voltar é bem simples após fazer o depósito você vai fazer ativação do seu plano juntinho é o que seu gol de pote vai fazer agora aqui ó tá clica aqui no botão central VIP olha aí ok e aqui vai aparecer ó aqui é o que você ganha gratuito no site tá vai dar 24 centavos por dia e aqui nós vamos assinar o plano aqui VIP uma clicou em cima você confirma que custa 20 para desbloquear sim porque eu já coloquei 10 dólares ela enviando pronto desbloqueou aí o meu VIP um tá é mas esse aqui é site de tarefa não confunda com o site de quantização tá bom galerinha aqui embaixo equipe aqui você vai clicar para copiar o seu link de indicação para enviar para os seus amigos ok e aqui embaixo menu geral para nos ajudar dentro do site vamos voltar agora para tela principal deixa eu fechar aqui tá e vamos lá clicar agora a gente clica aqui no painel VIP olha aí ok então o que que nós vamos fazer nós vamos clicar aqui ó em abrir o link nós vamos ganhar 90 centavos para fazer isso e ele vai abrir aqui ó uma alguma publicação em alguma rede social vamos ver lá abra o link olha aí abriu uma publicação do twitter ok olha aí nós vamos visualizar aqui essa postagem do twitter deixa eu ver se vocês tem tempo para ficar aqui ó aí depois que você abriu aqui a publicação você volta no site e clica aqui enviar que você vai receber pronto cópia bem seguida recebemos já 90 centavos agora aqui vai abrir então uma publicação do facebook só clica aqui abra o link olha aí nós vamos visualizar aí uma publicação no facebook a página não está funcionando provavelmente a pessoa retirou e aposta a postagem mas nós podemos vir aqui clicar em receber aí pronto já recebemos os nossos dois cliques ok já já deve estar no nosso saldo para fazer retirada deixa só eu encontrar aqui ó cancelamento vamos lá é já tenho já tem aqui tá certo ali eu vou ter que adicionar o método de saque antes disso eu quero abrir aquela caixinha surpresa pronto que está aqui abra o baú vamos abrir o baú ah o que que eu ganhei ota abra o baú cópia bem sucedida será que não está funcionando ou eu tenho que compartilhar né acho que eu vou abrir a página do site vamos ver se nós conseguimos ter um maior sucesso é agora já não apareceu mais o baúzinho tem um presente aqui é é o baú do tesouro mas minha já foi para zero então vamos lá em retirada nesse aumentou é nós não ganhamos nada continuou em 180 agora vamos aqui adicionar selecionar método de retirada clique em confirmar selecionar network a carteira trc20 confirma olha lá vou lá na minha blog você vai onde você tem a sua carteira salva copia ali copiei a minha carteira de usdt aqui ao vivo volta no site e cola em sua carteira ok colada a sua carteira trc20 clique em clica em adicionar pronto já adicionou a minha carteira ao site eu posso voltar agora selecionar método ali clique em cima clico na minha carteira confirma ela vai aparecer aqui ok o it draw quantidade passe word deixa eu só ver aqui se eu posso digitar ao vivo aqui a minha senha posso posso digitar ao vivo aqui a minha senha que não tem problema pronto opa acho que eu errei galera digitei tanto aqui pronto clica em submeter foi olha aí foi com sucesso já podemos voltar aqui para o site ok vamos dar uma olhadinha lá na nossa binance se pagou instantâneo vamos atualizar atualizar nossa carteira né na bloco já já pagou já galerinha aqui ó 1.8 dólares foi pago aqui a 19 segundos vale pagamento instantâneo nós vamos ganhar vem do anúncio nas redes sociais 18% aí ao dia para começar aqui com o site da cons vamos chamar de cromos aí né galera link de cadastro na descrição do vídeo vem com o seu vídeo chegou de ponte vou ganhar dinheiro mudar de vida e ser feliz galera fiquem todos com deus e até o próximo vídeo pessoal